Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou ensinar a vocês uma gola muito linda e super fácil em crochê tunisiano. Você pode utilizar qualquer fio de sua preferência, eu utilizei o doce da Círculo, ele vem um novelo com 150 metros, a tex é de 666. Agulha de 6 milímetros, tesourinha, agulha pra tapeçaria e uma fita métrica pra gente tirar as medidas. Lembrando que você pode utilizar qualquer fio de sua preferência e agulha compatível para crochê tunisiano. Então, a gente vai começar colocando o nosso fio na agulha. Eu vou fazer um cordão de correntinhas com 35 centímetros, que pra tensão do meu ponto, dá 45 correntinhas. Então, agora a gente vai conferir a medida, tá? Preciso ter em torno de 35 centímetros. Agora, a gente vai subir mais uma correntinha pra dar altura, e na quarta correntinha, ao contar da minha agulha, nós vamos virar as correntinhas e pegar na alcinha de trás que tem em cada correntinha. Então, você vai virar as correntinhas, na alcinha de trás você vai puxar o fio e manter na agulha, tá? Então, vamos trabalhar por toda a extensão, preenchendo a nossa agulha. Então, estou com a minha agulha totalmente preenchida. Agora, eu vou laçar e tirar o primeiro pontinho. Vou laçar e retirar de dois em dois, até restar apenas um ponto na agulha. Primeira carreira finalizada, agora vamos passar para a segunda carreira. A gente laça a agulha pela frente, segura, introduz a agulha no ponto, puxa o fio, passa pela alcinha, e passa novamente pela próxima alcinha. Ficando duas na agulha, repetindo. Laça a agulha pela frente, introduz a agulha no ponto, puxa o fio. Esse mesmo fio passa pela alcinha que está na agulha. E assim, você vai repetir até o final. Esse aqui é o ponto tricô do crochê tunisiano. Esse ponto, juntamente com o ponto meio e o ponto palito, formam os pontos básicos do crochê tunisiano. Ele é super simples de fazer, conforme você vai praticando, você vai adquirindo agilidade. Caso você queira aprender mais sobre o crochê tunisiano, gostaria de aprender lindas peças, me segue lá no Instagram, participe da nossa mentoria. Cada mês, uma peça linda pra você aprender. Aqui, vou fazer o penúltimo ponto. E o último pontinho, você vai pegar, ó, nas duas alcinhas finais, e vai laçar e puxar, tá? Então, estou com a minha agulha toda preenchida. Agora, eu laço, tiro o primeiro, laço e tiro de dois em dois, até restar apenas um novamente. Segunda carreira já está finalizada. Vamos fazer mais uma vez juntos, tá? Então, laça a agulha pela frente, puxa e passa pelas duas alcinhas. Olha como vai ficando mais prático, tá? Então, você vai... Trabalhar por todas as carreiras com o ponto tricô do crochê tunisiano, até completarmos 36 cm, carreiras de ida e volta. Então, gente, esse aqui é o lado direito do ponto, esse aqui é o lado avesso, imita muito o ponto tricô do tricô. Então, eu vou finalizar aqui e já volto. Então, eu tenho aqui um total de 36 cm, eu vou conferir aqui as medidas, e a gente vai fazer a última carreira de arremate. Pra arrematar, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou laçar a minha agulha pela frente, a gente vai ficar sem nenhum ponto na agulha, ó. Vou fazer o meu ponto tricô, passar por todas as alcinhas. Laça, passo por todas as alcinhas, ó. Você vai arrematando a carreira, retirando todo o... Ficando sem nenhum pontinho na agulha. Ficando sem nenhum pontinho na agulha. Aqui no final, então, eu vou pegar as duas últimas alcinhas, e vou arrematar, e vou cortar o meu fio. Vou deixar o fio um pouco mais comprido, que eu vou aproveitar ele pra gente costurar. Então, gente, fica assim um pequeno retângulo, olha como fica linda essa trama, esse é o lado avesso, o lado direito. Eu vou costurar com o lado direito voltado pra cima, depois a gente arremata essas sobrinhas aqui, tá? A gente vai, esconde direitinho essas sobrinhas no final do trabalho. Eu vou dobrar agora pra gente costurar. Então, você está aqui, ó, com o lado direito voltado pra cima. Aí, você vai pegar uma das pontas e vai dobrar até o meio, vai voltar com a outra ponta e dobrar até o meio. Essa costura aqui deve ter em torno de 10 a 12 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui com 12 centímetros. Então, agora, com o auxílio da agulha de tapeçaria, ó, eu vou fazer uma costura bem simplesinha, ponto a ponto. Passando aqui o fio por trás das duas alcinhas de cada extremidade. Passando aqui o fio por trás das duas alas. Aqui é o lado avesso da peça, o lado direito da costura. Agora, a gente vai fazer mais uma volta, tá? Pra ficar bem fechadinho. E depois, a gente vai arrematar o fio e esconder as sobrinhas. Prontinho, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É muito rápida, é muito fácil. Essa gola é muito gostosinha de usar. Eu deixei dicas de como utilizar no início do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de me seguir no Instagram. E também de participar da nossa mentoria. O link está disponível na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!